Sou feio, mas aquilo ali é mais feio ainda. Gente, o que eu queria colocar aqui? Até queria fazer uma reflexão, se vocês me permitem. Eu não sou gaúcha. Passei no Rio Grande quase 30 anos. Sou carioca e saí do estado em junho de 2023. Continuo acompanhando, tenho filhos no estado, primeiro casamento, familiares, um monte de amigo, um monte de companheiro. Residia em Canoas 10 anos, de 2013 a 2023. Antes, residi em Viamão 10 anos também, de 2002 a 2012, e um período curto em Porto Alegre. Os bairros onde tinha muita relação em Canoas, todos eles, foram literalmente por água baixa. Só para narrar aqui, porque muita gente pede para colocar isso. Matias Velho, Mato Grande, Harmonia, Praia do Paquetá, Cinco Colônias. Aí, Fátima, onde residi por oito anos, Rio Branco, nos cinco anos, residi por três. Tudo está embaixo da água. Aí, tem coisas que eu queria realmente entender, sabe? Porque o condomínio onde a gente tem apartamento até hoje, não sabe o que fazer com ele agora, está no terceiro andar, na lagoa. Está no segundo andar, entra água, sabe? Esses prédios novos, do Minha Casa Minha Vida, Última Faixa, a distância para o espelho d'água do Paquetá é sete quilômetros. Como é que a água chegou, gente? Não é possível, ninguém fez cálculo nenhum. Nunca foi feito nenhum cálculo de zoneamento. Aí, conversando com gente mais velha, dizia, aquilo era tudo mato, não alagava tanto. Então, poxa, toda a perimetral leste de Canoas, todo mundo aplaudiu, ficou contente. Ah, o Jair Juárez tapou o balão, parabéns. Ah, foi feito um sistema de via rápida lá, pelo asfalto, parabéns. Foi feito o cálculo de inundação? Estou sendo sincero aqui, não quero chutar cachorro morto não, mas acho que não. Acho que nunca fizeram um cálculo de uma vazante em função, ô Luiz, creio eu, de não entender, cara, não entender o... Está aí. Aquele relatório que o Intercept divulgou, Brasil 2040, um relatório produzido entre 2003 e 2015, 3 milhões e meio de orçamento, que dava certinho tudo o que poderia acontecer. A outra, eu devolvo a palavra, tá? Vamos lá. Vamos chover no molhado? Desculpa a piada macabra aqui, foi sem querer, tá? Eduardo Leite recortou 480 pontos do Código Ambiental. Ele sempre teve maioria na Assembleia. O único período que ele não teve maioria era quando ia votar o Médio do CMS, que aí os liberais votavam contra, os neoliberais. Mas fora isso, aprovou tudo. O Sebastião Melo, a gente recebeu aquele áudio, né, Luiz, aqui, de uma arquiteta de carreira da Prefeitura, e, detalhe, vou até tentar ser correta conceitualmente, uma pessoa que me pareceu até despolitizada, sabe? Tecnicista, eu diria. Mas tecnicista, tecnicamente ela disse, olha, faltou manutenção. O projeto é bom, mas é de 68. Faltou manutenção. Com manutenção, ia ter cheia? Ia. Ia não dá tanto? Não ia. E aí, vão avançar? Zero centavos para prevenção de enchente para 2023. Capa do UOL, não inventei nada. Outra, 50 mil reais para defesa civil em 2024. Deputada Laura Cito do PT que deu, estadual. Agora é para acabar com qualquer cristão, né? Com tudo isso, a gente vai observar... Bruno, Bruno, só para não perder o gancho, nesse ponto aí... Vamos lá, vamos lá. Nesse ponto que tu toca aí das verbas da defesa civil, né? Eu estava vendo agora o Jornal da Band e o Oineg estava apresentando, né? E aí ele acusa o governo federal de ter pouco orçamento para defesa civil e diz que esse ano, no orçamento deste ano, tem só 1 bi e 400, alguma coisa assim. Aí ele fala assim, em 2012, esse orçamento tinha 7 bilhões, e isso é verdade. Isso é verdade. Só que ele não fala o seguinte, por que que não continua tendo 7 bilhões ou mais? Primeiro lugar, porque a gente teve um golpe em 2016 e entrou Temer e Bolsonaro. Segundo lugar, porque Temer criou o teto de gastos. Isso é fundamental colocar quando tu lança uma notícia desse tipo, né? E aí, mais um ponto interessante, tá? Isso aqui eu vi o Paulo Pimenta colocar quando teve essa acusação aí de que o orçamento tem pouco, o federal, né, no caso. Quando o governo Lula assumiu, o orçamento para 2023 da defesa civil e para contenção de encostas e toda essa questão era de 27 milhões. não dá para nada. Federal? Com a PEC da transição, foi para 150 milhões em 2023. E este ano, 2024, está aí 1 bilhão e meio, mais ou menos. Então, é interessante a gente colocar todas essas informações, né, para a gente ver do que se trata efetivamente, né, Bruno? Desculpa te interromper aí, acho. Não, imagina, na palestra não, vamos cortando, rapidinho. Você falou agora 1 bilhão, eu botei 1 bilhão para baixo, eu estava, Luiz. Eu dividi 1 bilhão por 27 na calculadora, como se fosse, para e passa, né, 26 estados mais o DF, como se fosse o mesmo verbo. Eu sei que não é, ela é diferente. E daria 37 milhões de reais para a defesa civil por estado. O Eduardo Leite, para equipamento, botou 50 mil reais de 2023 para 2024, depois de duas enchentes nos VARES. 50 mil reais, eu acho que não compra, sem brincadeira, não compra dois botes daqueles reforçados que salvaram o cavalo valente. Quer mais? Tem mais. Tem mais. O famoso Cais Mauá. O Cais Mauá só não voltou a ser um porto porque se recusaram a abrir o calado. Eu lembro que... São tempão, tá, gente? 2006, 2007, 2008, 2005, a gente tinha conversa com os portuários e arrumadores e estivadores de Porto Alegre, que eles existem ainda, e diziam o seguinte, olha, se o problema for calado, a gente consegue aumentar o calado do porto de Porto Alegre. Aqui pode vir a porto, de novo. Pode ser um porto para além de areia e descarga. É possível. Agora, tem que tomar decisão sobre isso. Outro elemento. Avançou, 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 o Júnior fez a orla do gasômetro. E aí tiveram a brilhante ideia de fazer o cais do embarcadeiro. Luiz e Celso, eu li o cara do... Eu li a entrevista do cara do BNDES, 2021, governo Bolsonaro, para o Sul, 21. O camarada falou, vamos derrubar o muro da Mauá. Vamos apenas elevar um metro e meio a rua e botar um aclívio com escadaria. e vamos importar a tecnologia holandesa, Celso das Contas. Vocês confiam? Eu não confio. Vai fazer um projeto técnico que vai derrubar o muro para depois colocar Celso da Holanda. E aí, eu te devolvo a palavra com esse momento. Fevereiro desse ano, gente, simplesmente na Bolsa de Valores de São Paulo, Ricardo Gomes, que é do NBL, Brasil Paralelo, vice-prefeito, Sebastião Mello, prefeito, Eduardo Leite, comemorando o leilão do Casmo Alá por 350 milhões de reais. Os cálculos iniciais para reconstruir o Rio Grande dá 250 bi, bi de bola. Então, se isso daí não é, no mínimo, hoje eu ouvi um delegado de polícia, um delegado antifascista, ele listou três crimes de Eduardo Leite e Sebastião Mello, e falou, ele morou no Rio Grande do Sul um tempão, foi doutorado na Unicina, você falou, isso é uma ação coletiva que tem que colocar contra o governador e o prefeito. O cara também é operador do direito, né? Enfim, esse é o factual que a gente tem. O estrutural, a gente sabe qual o debate, mas o factual é esse. E agora estamos debaixo da água. seria importante que tivesse algum tipo de tentativa de responsabilização concreta contra essas figuras aí, porque não é possível que fique esse debate que algumas pessoas estão querendo colocar aí, que é muita chuva. Não é só porque é muita chuva. E o fato de ser muita chuva também já tem consequências que vão mais para trás, ambientais, que fazem com que cada vez chova mais aqui no Rio Grande, mas mesmo com muita chuva, com boa prevenção, dá para se evitar, Bruno, tudo isso que vem acontecendo. Bruno, tu nos avisa quando tu tiver que sair, porque senão nós vamos ficar te explorando por aqui, porque o debate Não, não, fique mais um pouquinho, então, imagina, fique mais um pouquinho, agradeço por estar aqui. Eu queria fazer uma pergunta, se você permitisse. Claro. Eu sei que o companheiro é especialista na área geopolítica e forças armadas, uma variação realista do que o Celso achou ou vem analisando do empenho das forças armadas. E para não fazer pegadinha, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu realmente acredito que houve um bom empenho de tropas do Comando Militar do Sul, um razoável da Força Aérea podia ser melhor, podia ter um corredor aéreo já estabelecido, agora o da Marinha foi picho. Zero, né, da Marinha, né? Da Marinha foi horrível. Queria ouvir a avaliação do companheiro que é especialista na área. Não, aí, antes do Celso falar, só vou colocar uma questão, né, eu quero ouvir o Celso também sobre isso aí. Mas interessante, né, a Marinha que era do cara aquele que aderiu ao golpe do Bolsonaro, né? ou seja, tá definitivamente aí, tá ficando cada vez mais claro que a Marinha é a Força Armada mais negacionista, além de golpista, mais negacionista, que menos se empenha, né, pra prestar o serviço que ela deveria prestar, né? E interessante essa colocação aí, ô Bruno. Celso, o que tu acha disso aí? Não, olha só, eu não sou especialista em, eu não tenho conhecimento absolutamente nenhum sobre a parte militar e tal. Na verdade, o que aconteceu é que o canal é o canal Voz Trabalhadora, né, e a gente sentiu uma necessidade de falar sobre questões mais amplas, né, não só sobre o Brasil, né, então a gente começou a chamar pessoas como o professor Leogênio, o comandante Farinaz, né, então a gente traz pessoas que entendam do assunto. Hoje, por exemplo, não é geopolítica, mas daí a gente trouxe tu, né, pra falar sobre a parte de enchente, né, então eu não, eu não, infelizmente eu não posso comentar, mas eu só, só pra não, pra gente não ficar divulgando fake news aqui, ó, eu tenho que botar aqui, não sei se dá pra ver, aqui, ó, aqui a gente falou que não dava, não dava 100 metros, mas aqui se dá pra enxergar, dá 100 metros até a van, só que o, isso aqui foi desmatado, né, aqui só tem 40 metros, claro, claro, mas não é uma prioridade, não é uma exclusividade da van, né, pode ver que aqui, não, a mata ciliar, toda comida, né, toda comida, a mata ciliar, porque foi liberado, pelo código florestal federal, foi revogado, né, por isso que aconteceu isso aí, ó, mas olha aqui, até nas, até nas, até nas plantações aqui, ó, tudo, sim, sim, tem plantação ali, na beira do rio, plantação, os caras deixaram esse peso, uma coisinha aqui, isso aí, ridículo da, vamos ver quanto tem aqui, eu acho que deve ter de 30 metros aqui, ó, peraí, Mas é interessante aí, essa questão que o, essa questão que o Bruno traz aí, das Forças Armadas, é uma reflexão interessante para se fazer, né, o Celso e Bruno, porque, realmente, eu concordo 100% aí com o que o Bruno falou, porque a Marinha realmente é surpreendente, né, porque é um evento no qual a Marinha deveria estar preparada, né, para atuar com muito mais força, né, porque o que, o que a gente está vendo aí, quem é que tem feito, né, o Bruno e Celso, o resgate aí das pessoas, são, são cidadãos que colocaram o seu jet ski, seu barquinho, pescadores, né, Bruno, pescadores fazendo um grande trabalho de, de, de solidariedade, e a Marinha é onde é que está, né, realmente, é de se indagar, né, a FAB, a FAB, a FAB sim, né, sim, a FAB entrou, botou helicópteros, é isso que a gente está, né, eu acho que é isso aí, né, Bruno, eu acredito, gente, a Marinha, a Marinha vai vir com um barco, com um navio, aquele que vai purificar a água, né, purifica, não sei quantos mil litros por hora, por minuto, sei lá, um negócio absurdo, ainda estão trazendo, né, esse barco aí, o Felipe Neto já colocou aí, eu nem gosto muito, não sou fã do Felipe Neto, mas, já colocou, parece que, 200 purificadores de água em ação, né, e a Marinha ainda não chegou ainda, a Marinha não chegou ainda. É, mas é que ela tem que ser acionada, né, daí até acionaram o Lula, daí não sei o que, e bababá. Já foi acionada, já foi, já foi, com certeza já foi, né, Bruno? Sim, sim, tanto que já está aqui, né, mas é... Já foi. O que eu li, Celso, eu li no site da própria Marinha do Brasil, agente de notícias navais, o 5º Distrito Naval mobilizou oito lanches, eu não sei qual é a frota do 5º Distrito Naval, mas com certeza tem mais que oito lanches. O que aconteceu no sábado, domingo e segunda-feira, até queria aqui colocar como reconhecimento, o jornalista Leandro Demori, ele via Twitter, via X, né, via até o algoritmo do Beuzebulo, da Lomansk, ele conseguiu organizar, ajudar a organizar, planilhas de socorro na área metropolitana, e mobilizar até barca, etc. E aí chegou o momento, já não tinha mais embarcação disponível. O governador, o prefeito, a autoridade naval, a capitania fluvial de Porto Alegre poderia ter requisitado as embarcações a motor nos clubes náuticos de Porto Alegre. Não o fez. E poderia ter colocado o seguinte, isso dava para fazer, o aeroporto, assim, a pista da base aérea nunca fechou. Eu não sei quantos pilotos tem disponível, disponíveis, perdão, na área do 5º Distrito Naval, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas com certeza deve ter 100 marujos habilitados a pilotar a barca-motor. Não é possível que eu não tenha feito uma mobilização em 12 horas para dispor dessa gente bonitinha, fardada, equipada, em canoas, para depois ir a rema, botar nada, sei lá o quê, ou pegar logo essa embarcação, fazer uma tomada de assalto nos clubes náuticos de Porto Alegre e trazer isso de volta. E aqui... Realmente, né? Eu fico pensando o seguinte... Realmente, tu tinha uma... Desculpa. Vai, vai, vai. Não, eu só ia concordar com o livro, que tu me perguntou a minha opinião. Eu não tenho opinião, porque eu não posso falar, não tenho conhecimento, né? Mas, realmente, eu fiquei pensando em se fosse uma guerra, se demorar tanto tempo, assim, o inimigo já tinha entrado, dado a volta, feito de... Imagina! É uma... As forças armadas têm que ter uma certa velocidade, né, cara? Não pode seguir a mesma burocracia do legislativo ou do judiciário, né? Certeza. Desculpa ter que ter um pedido. Não, imagina! Estava conversando aqui, agradavelmente conversando de um tema muito duro, mas muita fraternidade. Eu queria avançar num raciocínio aqui antes de sair. Deixar, se vocês me permitirem, um tema para a gente debater. Bruno, só deixa eu dar uma prestigiada aqui na galera que está chegando, a Eder Vieira. Ah, claro, claro, claro. Dizendo que o Bolso Leite é o Milei Gaúcho e também dizendo que é a Globo Golpe fazendo campanha para o João Leite, acho que ele quis dizer o Eduardo Leite, né? O Diego aqui, meu presidente Lula, ajudando os inimigos. Isso aí, meu presidente, fazer o bem sem olhar a quem. Na realidade, não é inimigos, né, Diego? São, acho que, eu entendo aqui o que tu quis dizer, né? Adversários, na realidade, né, Diego? Mas eu acho... Ele está ajudando o povo, né? O Lula... O povo não é inimigo. É, exatamente. Mas valeu o Diego de Cuiabá aqui, Mato Grosso, estamos juntos. Grande presença, Diego. Valeu o comentário. Eu acho que o Lula está saindo, se agigantando, né, nesse episódio, mais uma vez, né? Já tem pesquisas aí mostrando que subiu a aprovação dele aqui no Rio Grande do Sul, né? E que bom que a pesquisa está espelhando o que deveria espelhar, né? Porque, assim, a atuação do governo Lula eu acho que está muito boa, cara. Está muito boa, sabe? Não só pelo Lula ter vindo aqui duas vezes. Ele podia nem ter vindo aqui, sabe? Não é o fato do cara vir, sabe? Ir para o local. Ir para o local é muito importante, né? É muito importante porque no momento de sofrimento ali que o povo está sofrendo, porra, está vendo que o presidente da república está aqui, né? Duas vezes em quatro dias. É importante isso aí. Tem uma importância, mas eu acho que a ação material é ainda mais importante, né? A liberação das emendas que os deputados tinham feito, sabe? Liberação de recursos outros aí. A colocação do serviço público federal à disposição, né? Eu vi alguns repórteres mal intencionados, assim, quando entrevistaram o Lula. Ah, mas quantos quantos militares, quantos servidores o senhor vai disponibilizar? E aí ele falou não sei quantos. quantos forem necessários, sabe? É isso, né? Não tem como tu dizer ah, vou botar 10 mil, vou botar 20 mil. Inclusive ele falou eu vou botar quantos me pedirem. Se o governador me pedir 5 mil, eu boto 5 mil. Se o prefeito de Porto Alegre pedir 50 mil, nós vamos dar um jeito de botar 50 mil. É isso, sabe? É isso que tem que ser feito, né? Éder Vieira, aqui que está sempre conosco no canal, a burguesia brasileira sonha com um milê brasileiro. É isso, né? E pior que a gente tem vários milês brasileiros aqui, né? Éder, tem até coisa pior que o milê aqui. Camaradas, quais seriam os nossos ganhos, entre aspas, com essa fala contrária à Marinha? Temos algo a ganhar ou só a perder? Temos capacidade para cobrar e devemos valorizando. Farol de Moraes aqui, está colocando em questão os nossos comentários, né? É válido. A crítica sempre é importante, né, Bruno? Eu acho assim, deixa eu responder aqui o Farol de Moraes rapidamente, né? Eu acho que a gente tem que colocar em questão o trabalho que está sendo feito, sabe, Farol? Não é, nós não estamos aqui só para tirar pedra na Marinha. A gente gostaria que a Marinha estivesse fazendo um serviço melhor, é só isso. é só nesse sentido que eu acho que vem essa nossa crítica, até porque nós estamos falando que, por exemplo, a Força Aérea e o Exército estão fazendo um trabalho adequado, na minha visão, pelo menos, não sei a do Bruno, né? E a Marinha está deixando a desejar, eu acho que é isso, né? Não é assim, querer jogar a Marinha para baixo, sabe? Eu acho que o que temos a ganhar, Farol, é que a Marinha faça o que deve fazer, sabe? Nós estamos fazendo a crítica aqui para... Claro, o nosso canal é pequeno, não vai chegar longe isso aqui que a gente está falando, mas eu acho que seria importante que grandes canais talvez trouxessem essa provocação que o Bruno fez, que eu acho que é excelente, né? É excelente essa questão aí. Mas, Bruno, vamos mandar o que tu queria nos dizer aí. Só deixa antes, antes só deixa eu pedir aqui para a galera deixar curtida, né? Deixar mais comentários no chat aí que sempre é bom a gente ir debatendo, né? E lembrar que esse programa a gente está fazendo aqui, ó, Bruno, tu não ouviu porque a gente falou no começo, a gente está pedindo aí o Pix na voz trabalhadora, não para o nosso canal, porque tudo que entrar hoje, 100% do que entrar hoje nos próximos dias aí, nós vamos já repassar direto, nós estamos repassando a princípio para o MST, para as cozinhas solidárias. mas se tiver outras sugestões aí, até vamos pedir sugestão do Bruno depois e a galera do chat nos diga aí sugestões também, porque a gente vai dividindo, né? O que for entrando. Só ontem a gente recebeu aí 250 mangos aqui no Pix, né? E já mandamos lá para a conta do MST, então vamos pedir para a galera, quem puder aí seguir junto aí e deixar sugestões aí nos comentários, tá, galera? O MST está fazendo um trabalho muito bom aqui, né? É bom lembrar, né? Com certeza, sempre, né? Pois é. Bruno? Com as observações, eu queria dar um serviço e me despedir. Primeiro, para o companheiro que fez esse comentário sobre a Marinha. Assim, eu sei que hoje em dia na disputa da internet mais vale a narrativa, Farol, do que o fato. Pode me chamar de Poliana, Neta, Velhinha de Taubaté, o que você quiser, eu sou jornalista de formação. 11 são 11, 13 são 13, 15 são 15, não é mais de 10, é menos de 20. Então, eu fui no site da Marinha e fui ver quais recursos ela dispôs. E foram poucos, perto do que ela tinha de contingente para colocar disponível aqui. Foi divulgada uma lei federal que autoriza a expropriação de embarcações a motor diante de situação de calamidade. Fazendo uma comparação disso com a mobilização de tropa, me pareceu pife. Dá uma notícia aqui para o Luiz e para o Celso. Se o Brasil, se não tivesse tido oito de janeiro, em princípio, o primeiro batalhão de intervenção da FDR, Força Deslocamento Rápido do Brasil, numa hipótese de conflito interno e externo, estaria sendo comandado por Mauro Cid, o Batalhão de Forças Especiais do Comando de Operações Especiais de Goiás. Para a gente ter ideia do tamanho do problema que a gente tem. Mas isso é outro assunto. Eu queria trazer o seguinte, com muita sobriedade. É sim, Bruno. Sem querer te interromper, interrompendo, eu trouxe aqui o comentário do Farol porque ele é um cara que está sempre conosco aqui no programa Geopolítica em Pau. É um cara legal que traz bons comentários e agradeço até o comentário dele porque é construtivo, fomenta um debate, uma dialética legal, aí vamos adiante. Claro. Mas vai, Bruno. Não, o debate é livre. Estou ansioso para te ouvir aí, Bruno. O que você tem para falar? E só para lembrar, e também aqui, acho que eu tomei com um delayzinho, aí atrapalha um pouco. Mas só para lembrar aqui, que no nosso canal a moderação do chat é rígida. Facho aqui, a gente joga para o inferno, direto, tá, galera? Vai, Bruno. Não, é super simples, olha. Saiu uma pesquisa, sai uma pesquisa agora, acho que foi hoje, até a Globo divulgou, 99% da sociedade brasileira entende que estamos passando por mudança climática. Ou seja, mesmo na sociedade atingida por fake news, há quase uma totalidade, ou uma totalidade, porque 1% é ínfimo, de que estamos passando por mudança climática. A situação está colocada para o governo criar uma agência ou uma autoridade nacional do clima. Uma autoridade de segurança climática. Organizar as condições logísticas para uma intervenção rápida aonde ocorrer de novo uma situação como a do Rio Grande. As condições estão dadas. O governo vai fazer? Não sei. Com muita modéstia, a gente tem que reclamar e exigir que faça. Ah, o Congresso não vai deixar. Então, deixa o Lira pagar esse preço. Ah, o Senado não vai deixar. Deixa o Pacheco pagar esse preço. Sobe na tribuna e fala eu não quero ter um mecanismo de intervenção no Brasil. Quero que as pessoas morram afogadas, morram de sede, morram queimadas, morram intoxicadas com queimadas. Coloque essa conta política na mão do Centrão da direita. Agora, as condições estão dadas. O comandante do Exército Brasileiro falou as fake news estão atrapalhando o nosso procedimento operacional. até os militares entenderam que viraram o fio em relação à operação psicológica. O momento está dado. Eu acredito que esse seja um bom debate. Eu não quero pautar ninguém. Só estou colocando um tema em roda que eu acho que o momento é esse. E, por fim, que realmente se eu não sair agora eu vou ter problema sério é o seguinte, Luiz e Celso. Eu queria aqui fazer um serviço em relação a assentamentos metropolitanos da MST. amanhã a gente está no rádio de amanhã às nove ao vivo e eu recebi essa informação aqui para colocar no roteiro amanhã mas vou dar o furo agora, tá? Olha o quadro, gente. Olha o quadro. Recebi o TMSC do Rio de Janeiro mas está valendo, tá? É urgente situação de assentamentos da Rede Metropolitana de Porto Alegre. Eu vou ler aqui um por um rapidinho, tá? Assentamento da Integração Gaúcha Eldorado do Sul 100% das casas atingidas 100% da produção atingida sede da Cotap embaixo d'água assentamento Apolônio de Carvalho também Eldorado 50% das casas atingidas 100% da produção atingida assentamento IPZ Eldorado 100% 100% não tem mais casa nem produção Copan Santa Rita 100% da produção atingida Santa Rita de Cássia 2 município de Nova Santa Rita 40% dos lares produção 100% atingida Itapuí Santa Rita produção acabou 100% assentamento Sinus 100% da produção atingida Filhos de CP Via Mão maior produtor de arroz orgânico do país parcela importante atingida tem que salvar nós mesmos agora agora tem que salvar a produção agrícola da MST seguro o que tiver que botar bota o que precisar eu coloco então salva tudo seguro fundo perdido não é possível que o Estado brasileiro só financie o caloteiro do agronegócio agora está na hora de botar muito recurso assentamento era esse meu recado perdão a pressa muito bom fantástico Bruno só deixa eu te explorar mais um pouquinho já que tu já que tu tocou nesse ponto que tem que colocar recurso eu tenho sustentado uma tese de que o governo Lula vai fazer e eu acho que já está dando sinais disso vai fazer a limonada do limão e vai aproveitar esse evento para tirar tudo que for investido aqui no Rio Grande do Sul do teto de gastos do arcabouço fiscal lá do Haddad e vai até querer investir bastante aqui o que tu acha disso aí tu acha que vai acontecer isso? eu vi avaliações positivas e negativas o momento está dado eu acredito que até o cidadão de triste memória Kleber Benvenhú que foi interventor do Polenta Zedas aí o Sartori na TVE na FM Cultura ou seja foi colocado pelo Polenta Zedas do Sartori para privatizar a Fundação Cultural Piratini esse Zé Ruel aí que falava em guerra cultural gramixiniana e outras barbaridades ele cunhou a expressão precisamos de um plano Marshall para o Rio Grande para ontem só que precisamos também de um tribunal de Nuremberg para os negacionistas então acho que a meta é essa salvar e lutar politiza para salvar todo mundo se não botar dedo na cara e apontar responsáveis e criminalizar o negacionismo a gente vai passar por isso de novo e de novo a chance é essa eu vejo assim Luiz e Celso a chance é essa Perfeito grande Bruno Bruno só para fechar nos conta que horas tu dorme porque eu estou te vendo aí tu está em tudo que é lugar está no jornal jornal dos trabalhadores e trabalhadoras todo dia às nove da manhã no O Coletivo e outros programas e a gente inclusive retransmite aqui o Comunicação Popular tu acabou de sair com Elias Aredes isso acabei de sair do Microfonia que é o dia que a gente retransmite sábado a gente retransmite o Microfonia todos os sábados aqui no canal um baita programa colocando na pauta um debate importantíssimo que é a questão da religião e política igrejas neopentecostais cada dia melhor esse debate eu acompanho sempre mas Bruno gratidão pela tua presença aí camarada a voz trabalhadora sempre aberta para ti então tá bom a gente fala em off depois Luiz deve ter boas novidades aí se tudo der certo para junho e gente a distância que a gente pode fazer é xingar ajudar a organizar e torcer sabe então só um finalzinho não quero ficar meio emotivo aqui mas quando eu mudei para o Rio Grande do Sul quando eu comecei a ir ao Rio Grande em 94 95 eu fiquei muito impressionado com o nível médio de consciência ecológica não era excelente mas era bom sabe estou sendo sincero com vocês me espantou a corte seletivo me espantou a presença de assentamentos metropolitanos isso eu nunca tinha visto na minha vida eu vim do Rio de Janeiro não ia ficar nem nada parecido eu acredito que a gente teve dois pontos de inflexão muito sérios um foi o avanço da especulação imobiliária na zona sul de Porto Alegre falando da capital em específico e logo na sequência no governo do Ieda o elogio o eucalipto como a salvação econômica da metade sul e aí abriu a porta do inferno então o paradigma da defesa do bioma transformou-se na hiperexploração até até as últimas consequências e Porto Alegre perde a sua zona agrícola logo na sequência novo plano diretor e era a única capital do país que tinha uma zona agrícola ainda enfim tem muito a se recuperar são 20 anos de acúmulo acúmulo contra os biomas e tem muita luta para fazer tá bom um forte abraço saudação especialíssima para o Eldorado do Sul que vai deixar de existir infelizmente o município foi todo inundado Canoas onde eu residia 60 e poucos por cento do território e São Leopoldo 80% olha a diferença a bomba está funcionando a bomba d'água está funcionando porque tinha manutenção enfim gente muito obrigado a gente vai se falando Luiz prazer se é só te conhecer e contem com minhas dessas palavras forte abraço aí grande abraço Bruno valeu valeu a presença aí valeu a presença